Trafaria, por acaso sempre quis fazer um vídeo deste bairro, Segundo Torrão, sempre fui bem recebido, grande apoio nas músicas, grande apoio, sempre foi a boa coisa, tive que fazer isto, tive que fazer, a gangue é aqui, trazer o conhecimento, a energia para as pessoas, tentar mudar o mundo, mudar o movimento, gang conspiracy, é para todos os niggas, que vivem uma vida, debaixo, do obscuro, onde nós temos que pintar, o governo, para sobreviver, somos nós, we all gang conspiracy, bless, no boi. Máson, guns, gang shit, gang shit. Quem tá conspira, cês é snipers, tendo na mira, preparado pra tira, gang, gang tá conspira, vem, vem, camostrilha, baixo dojo de sistema, dando na dor, dentro do problema, quem tá conspira, cês é snipers, tendo na mira, preparado pra tira, gang, gang tá conspira, vem, vem, camostrilha, baixo dojo de sistema, dando na dor, dentro do problema, quem tá conspira, jovem esta xiu, vem de linha de cintra, tartarola, minhas raça, rebenta minhas ganças, governo não tá finta, da cima gaúcho, sai com trinta, tiga na casa, trezentos, baby, chumando e bruxo, não gasta na casa, que foi pa luxo, lucro, estilhaço, sou mal de cartucho, na papa, pego, entrega tudo, encomenda, um paga em arrenda, um cumpre em as nikes, vida matemática, resolve problemas, tá desliza na esquema, tá brilha na tenda, uns taba na banda, com brancas castanhas, cês niggas pensem pequenas, quem tá conspira, cês é snipers, tendo na mira, preparado pra tira, gang, gang tá conspira, bem, bem, camostrilha, baixo dojo de sistema, dando na dor, dentro do problema, quem tá conspira, cês é snipers, tendo na mira, preparado pra tira, gang, gang tá conspira, bem, bem camostrilha, baixo dojo de sistema, dando na dor, dentro do problema, quem tá conspira, jovem esta xiu, Sistema é fogo, põe niggas na brasa É nós nas trita, controla, tá rasa, duplica nós massa Tipo de nós é forte, tchau mal de cachaça Niggas tá levado em concha e lua, minha mano esquece e nasa Quem tá conspira, quem é perigoso, mas a casa E a rap é sujo, escrevo lava Um tênis realidade que casta, acaba Dez anos nas filhas, sem xinã nem brinda, onde vos tava? Bola pra frente, frano pra passa, onde vos tava? Os tava pragado, perdido, minha mano, onde vos tava? Quem tá conspira? Cês é snifer, estando na mira, pra parar e pua tira Quem, quem tá conspira? Bem, bem, cabestrilha Co Schuldou, jude sistema, período na dor, dentro o problema Quem tá conspira? Cês é snifer, estando na mira, pra parar e pua tira Quem, quem tá conspira? Bem, bem, cabestrilha Co Schuldou, jude sistema, período na dor, dentro o problema Quem tá conspira? Jove esta x Não sei, maniga Um abraço, meu amigo, abate, e nós, meu amigo, na batalha, deixa-se nos pegar isso. Amém.